O Bolsonaro vai ser preso, é só uma questão de tempo. Fica até o final desse vídeo, porque todo mundo precisa saber que a prisão dele está no radar sim. Eu poderia argumentar essa afirmação de que ele vai ser preso por vários âmbitos, mas eu vou falar sobre o ponto de vista da comunicação. Afinal de contas, eu sou jornalista formada pela Universidade Federal do Piauí. Para a gente entender melhor, eu vou voltar um pouquinho atrás. Quando a justiça tornou o Bolsonaro inelegível. Olha o que disse o Globo na época. Aqui é o resumo básico de como a Folha de São Paulo tratou a questão da inelegibilidade de Bolsonaro. O que a gente viu foi a maioria da imprensa criando uma sensação de abandono, de esvaziamento do bolsonarismo. E o que realmente aconteceu foi isso. O Bolsonaro continuou arrastando multidões por onde passava. Agora sim, nós vamos falar do assunto das joias. Houve uma confusão do que era presente para a pessoa Bolsonaro e para a presidência da república. E uma vez que o TCU disse, não, isso não é presente seu, isso é acervo da presidência da república, o que Bolsonaro fez? Devolveu as joias. Como já foi explicado várias e várias vezes pela defesa do presidente Jair Bolsonaro. Tem um vídeo maravilhoso e super explicativo no canal Acampso. Porque aqui eu vou continuar falando da imprensa. E o que eles fizeram nesse caso? Fizeram uma cobertura desproporcional. Levando o tempo todo títulos com palavras como esquema, corrupção, quadrilha. E claro, a velha tática de dizer que o bolsonarismo estaria acabado. E o que a imprensa faz é extremamente proposital. Porque a prisão eminente de um líder do tamanho de Bolsonaro precisa ter o terreno preparado. A imprensa precisa do aval da opinião pública. E justificar de agora a prisão de Bolsonaro, porque eles já sabem que isso vai acontecer. Eu repito, infelizmente eu acredito que ele será preso. E isso pode ser um grande tiro no pé. Pessoas normais, racionais, gostando ou não de Bolsonaro, não gostam de injustiças. Mas a direita vai sobreviver. Nós temos que começar a trabalhar para as próximas eleições. Eleger prefeitos e vereadores do nosso lado. Nós precisamos nos preparar para tudo o que vem por aí. Então, compartilha esse vídeo. Então, compartilha esse vídeo.